As situações que acontecem ciclicamente na sua vida ou algo que o acha ateia e que já aconteceu mais uma vez? Então essa é uma pergunta bastante interessante que na vida nossa, na vida de todo mundo, tem coisas que são cíclicas, elas sempre estão acontecendo, é característica de cada pessoa, só que tem pessoas que acontecem mais e tem pessoas que acontecem menos. Isso também é uma pergunta meio estratégica que você deve deixar para usar lá na frente, porque esse conhecimento você vai trazer para o pé, tem que ter o conhecimento, tem que saber para trazer para o pé. É perguntar por perguntar, como eu sempre falo para vocês, é saber por saber, se não tem fundamento nenhum para a massagem, ah, eu não sei o que isso tem a ver com a massagem, então não pergunta. À medida que você vai pegando habilidade, conhecendo, fazendo, você vai ver que perguntas estratégicas trazem conhecimento para você trazer para o pé. Por isso que é importante estudar. Tchau, tchau.